Olá, além da Copa das Confederações que começa em junho, o Brasil também será sede da Copa do Mundo de 2014. Doze estádios de futebol vão receber os jogos, alguns estão sendo reformados, outros construídos especialmente para estes grandes eventos do mundo do futebol. Neste sábado, é a vez do novo Maracanã. Acompanhe uma reportagem especial sobre os estádios da Copa. O primeiro estádio a ficar pronto foi o Castelão de Fortaleza, inaugurado em janeiro. A antiga estrutura, de 1973, passou por reforma, ampliação e modernização. A Arena tem 67 mil lugares. Ao todo serão seis partidas no Castelão em 2014. Uma delas terá a seleção brasileira na primeira fase. O Mineirão de Belo Horizonte foi o segundo estádio a ficar pronto. Foi inaugurado em fevereiro. A Arena tem capacidade para mais de 62 mil espectadores. O projeto de modernização incluiu o rebaixamento do campo e melhorias para o seu acesso. O Mineirão vai receber seis jogos da Copa do Mundo em 2014, incluindo uma semifinal. Já o terceiro estádio concluído foi o Fonte Nova da Bahia, entregue em abril. Apesar de ter sido implodido, foi mantido na reconstrução, formato original de ferradura. Com capacidade para 50 mil pessoas, a Arena vai receber três partidas da Copa das Confederações e outras seis da Copa do Mundo de 2014. Em maio, dois estádios serão inaugurados. O Distrito Federal está previsto para o dia 18 e terá capacidade para 72 mil torcedores. No Estádio Nacional Mané Garrincha será realizada a primeira partida da Copa das Confederações. O novo gramado, comprado no município de Neópolis, em Sergipe, deve chegar à Brasília neste sábado. Já o Arena Pernambuco, em Recife, será inaugurado no dia 22 de maio, com 46 mil lugares, distribuídos em arquibancadas, camarotes e cadeiras especiais. A estrutura do estádio está sendo adaptada para receber eventos como shows, convenções e outras competições esportivas. Os estádios de Manaus, Natal, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba e Cuiabá, que não sediarão jogos da Copa das Confederações, só ficarão prontos entre dezembro de 2013 e janeiro de 2014, segundo as previsões oficiais. E hoje, a partir das cinco e meia da tarde, começa a cobertura ao vivo da TV NBR da reinauguração do Estádio do Maracanã. No início da noite, a presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.